Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui empolgadíssima para mostrar para vocês uma coisa que eu estou assim amando, tá? Eu já queria ter mostrado há bastante tempo, mas sempre vinha outra coisa e hoje eu falei assim, não, eu tenho que mostrar porque eu estou assim amando, tá? Eu estou usando aqui na minha cozinha esta bandeja, tá? Eu já estava querendo há bastante tempo uma bandeja grande porque eu queria colocar todos os potes aqui de biscoito e frutos na minha cozinha. E essa bandeja eu ganhei há bastante tempo, eu ganhei quando o Matheus nasceu de presente para ele. Ganhei da minha sogra e ela sempre pensa assim quando ela vai dar um presente, sabe? Ela nunca dá um presente assim, está sempre pensada. Aí eu ganhei essa bandeja cheia de coisas, ela colocou um casaquinho, dentro do casaquinho tinha uma almofada e várias coisas, tá? E eu falei assim, eu não vou jogar a bandeja fora porque era uma bandeja de ótimo tamanho que eu poderia precisar. Então eu guardei a bandeja no sótão do meu sogro e um dia eu fui procurar alguma coisa lá no sótão e eu deparei com essa bandeja e pensei, meu Deus, era tudo que eu estava precisando. Aí tá, trouxe a bandeja para casa e eu estava pensando em fazer uma customização, mas eu não sabia direito o que fazer. Aí o que eu pensei, como eu gosto muito de mudar as coisas, de ter opções para as coisas, sabe? Eu não gosto de uma coisa só assim. Então o que eu fiz? Eu vou mostrar agora para vocês o que eu fiz e três outras possibilidades para vocês usarem a mesma bandeja, tá? Aliás, três, não, duas, vão ser três no total, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, que vocês possam aplicar na casa de vocês e agora eu vou mostrar para vocês. Então o que eu fiz? Eu fui aqui em uma casa de material de construções e mandei cortar um vidro do tamanho da minha bandeja, tá? E aí eu usei simplesmente um papel de presente. Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou usando aqui na minha mesa. Eu usei um papel de presente e transformou a bandeja toda, deu outra cara, outra vida, vida, ficou super chique e eu adorei o resultado, por isso que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Gente, então ficou assim, olha só, eu escolhi esse papel de parede, pode ser até papel de parede mesmo, viu? Qualquer papel que vocês tiverem em casa, mas esse aqui é um papel de presente. Olha só como ficou maravilhoso, eu amei o resultado, deu outra cara. Aí eu coloco as frutas, tá vendo? E agrupo aqui os biscoitos, os potes de biscoito e aqui tem a plantinha também. Acho que você já até vira essa bandeja em outros vídeos mesmo, mas é porque eu gostei tanto do resultado e amei esse papel. Olha só, eu como eu sou empolgada, né? Então eu comprei já vários papéis de presente para eu poder estar mudando, tá? Tem esse aqui de oncinha, esse aqui que eu estou usando agora, esse aqui eu achei na Xenos, esse aqui eu achei no supermercado, esse aqui foi na Quantum, mas tem também na VND e esse aqui também é da Xenos. Então eu já comprei vários papéis de presente para eu poder estar mudando. Então a primeira opção é para vocês usarem na cozinha, né? Para vocês organizarem as coisas da cozinha, pode ser colocar cafeteira também, qualquer coisa, tá? Mas é porque eu estou usando aqui no momento para essa finalidade, tá bom? Olha só. Gente, eu tinha separado aqui vários panos para mostrar também para vocês, tá? Mas eu vou mostrar outro. Eu tinha separado também, olha só, isso aqui é uma camiseta, tá? Que eu ia cortar. Então se você tiver uma camiseta, um pano de prato, um lençol, uma toalha, qualquer coisa que vocês gostem, também serve, tá? Corta e coloca debaixo do vidro, tá? Tem esse aqui também de renda, que eu amo renda. E um mais assim de mimosinho, olha só, de bolinha, tá? São os panos que eu tenho aqui que eu quero trocar futuramente. Agora eu vou mostrar para vocês a outra opção, tá bom? Gente, olha que maravilha! Eu escolhi esse aqui agora de oncinha, tem tudo a ver comigo e eu coloquei o papel, é um papel de presente também. E agora a função que eu vou dar é para vocês organizarem ou a bancada de vocês ou o banheiro, tá bom? Então eu vou começar aqui com o arranjo de flores, tá? Vocês podem organizar a penteadeira com as coisas que vocês mais usam, olha só, produtos que vocês também usam. É sempre legal ter também alguma coisa para vocês colocarem as bijuterias, tá? Se for no banheiro ou também no quarto, onde que for, né? Ou na bancada de vocês. Então essa aqui seria a segunda opção para usar a mesma bandeja, só que com outra cara. Mostrar para vocês aqui uma visão mais de cima, olha só como ficou linda! E como uma coisa muito simples, modificou totalmente o look, né? Olha só! Ai, eu amei essa ideia! Agora eu quero colocar vidro em tudo quanto é lugar! Agora eu optei por um floral lindo aqui, é um tecido, tá? Gente, eu amei essa cor! E agora eu vou mostrar a função que eu vou dar para vocês para a mesma bandeja com caras diferentes e com funções diferentes. A função que eu dei para a bandeja agora foi uma bandeja de escritório, tá? É uma coisa que eu estou fazendo bastante aqui em casa, porque assim, eu coloco tudo no lugar, não fica desorganizado. E se eu quiser ir para a sala ou para o quarto ou me locomover na casa, então vai ficar bem mais fácil para eu transportar as coisas que eu estou usando, tá? Então eu coloquei meu computador, coloquei ali um bloquinho de notas, tem o meu headphone e tem a bolsinha com lápis, com essas coisas, tesoura, tá? Então ficou bem legal! Isso aqui é uma coisa que eu estou usando efetivamente aqui em casa. Então é isso, pessoal! Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu fiquei super empolgada, mas é porque eu gostei bastante, tá? Muito que eu também estou usando aqui em casa e eu queria muito dividir com vocês, tá bom? Então muito obrigada por assistir e até a próxima! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Você está dando chão demais! Fala, fala assim, obrigada por assistir! Oh, que delícia! Fala, tchau! Tchau! Obrigada! Obrigada! Por assistir! Fala, assisti! Muito bem! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.